Olá galera do quinto ano tudo bem minha gente estão bem em paz a família vai bem espero que sim galera minha gente olha a gente tem dado aqui uma viajada muito bacana no nosso capítulo primeiro do módulo 2 não é isso onde nós falamos a respeito das lendas mitos e divindades até então a gente tem comentado e mostrado para vocês algumas lendas né que fazem parte de várias culturas e é claro minha gente que essas lendas elas trazem um significado importante para a vida do povo para a cultura de um povo não é isso então eu gostaria hoje falar com vocês a respeito dos mitos e esses mitos minha gente eles são histórias que trazem também um significado importante inclusive explicando várias coisas situações origens de um povo de uma nação de uma cultura dá uma olhadinha aí na página 39 que você vai ver um pouco a respeito disso olha só diz assim no primeiro parágrafo minha gente antigamente as pessoas se sentavam perto do fogo e contavam histórias que explicavam fatos naturais como a origem do fogo do trovão e dos raios também contavam histórias sobre o surgimento do ser humano e vários outros temas nessas histórias havia heróis deuses semideuses animais e plantas então é exatamente o que que contam os mitos minha gente elas eles vão explicar coisas significativas para a vida de um povo como a origem por exemplo e vários outros temas também nessa página ainda na página 39 nas demais nós encontramos também histórias que procuram explicar a origem do ser humano e outros momentos também que se tornaram significativos significativos para o povo por exemplo nessa página 39 nós vemos aí minha gente a um mito que parte do povo e banho de borneo uma ilha da ásia e nesse mito eles vão explicar como surgiram os primeiros seres humanos não é interessante já ouviram falar minha gente desse mito confere na página 39 aí depois você vai lá para a página 40 e dessa vez você vai me a respeito de uma história minha gente que com certeza vocês conhecem quer ver eu vou só dizer o nome tá vocês já ouviram falar de noé e da arca de noé e do dilúvio minha gente então na página 40 você vai ler minha gente e vai ver também uma pintura muito bonita que retrata esse momento bíblico né que tá lá no livro de gênesis confere lá a história na página e também na bíblia você pode fazer isso e aí a gente chega na página 41 interessante na página 41 nós temos um texto chamado a alagação e aí entre parênteses você encontra a palavra aricapu minha gente gente olha é mais um mito também que fala da inundação na terra e é interessante minha gente que você vai ver que existem características além da grande inundação né do grande dilúvio você vai ver também elementos bem parecidos com a história da arca de noé com a história do dilúvio que tá lá na bíblia e é mais uma coisa para você conferir tá bom pessoal dá uma olhada aí nessas páginas confere esses temas tá bom faz também a atividade que você vai ver aí na página 39 40 e 41 são três páginas mas é pouquinho atividade tá bom e aí eu tenho certeza que você vai aprender e compreender muito melhor os mitos e como eles são importantes como nós já falamos para um povo afinal de contas eles trazem várias explicações a respeito da origem a respeito de outros temas de outros momentos da vida do ser humano e da vida de uma determinada cultura tá bom galera já sabe nosso encontro tá marcado quando próxima semana a gente traz outro vídeo aqui para vocês tá bom tchau minha gente uma ótima semana tudo de melhor para vocês para as suas amigas tem mais minha gente tchau tchau tudo de melhor para vocês tá bom tchau o seu filidade noticed